Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Rosário Miguel, boa tarde. Bem-vindo à transmissão da TV Belas. Uma derrota pesada. Esperava por uma goleada. Um resultado com este desnível? Boa tarde, primeiramente. Não esperava esse resultado. A gente está trabalhando. Sacrifício, determinação, luta. Não sei quando. É triste essa derrota. Fico inumeramente sem palavras para dizer. Só tenho que continuar a trabalhar. Que a gente consiga sair dessa posição que nós tivemos. Estamos muito mal. Então é que a gente procura trabalhar e ter mais consistência. Também não se aceita. Joguei como o Júnior. Toda a minha defensiva está lesionada. Está no bloco de departamento. Isso não acontece. Quando vem o Gelson, tem mais volume de jogo. Tem mais tendência. Tem mais volume de treino. Dá isso. Mas também perder esse gênero. Não acontece. Só tenho que dizer o quê? Parabenizar o Gelson. Parabenizar a mesma equipa. E vamos trabalhar. Ou então que ter essa equipa daí. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.